A gente recolheu alguns objetos até para a segurança dos próprios manifestantes, né? São objetos que podem ser usados eventualmente contra eles mesmos, para arremessar, para estocar, mas sempre preventivamente. São recomendações que a Polícia Militar faz, sempre divulga com antecipação, amparadas também pela própria Secretaria de Segurança Pública. Aqui na Praça das Fontes, na Torre de TV, sem nenhum incidente, nenhum incidente mesmo, tudo transcorreu dentro da normalidade. O pessoal, nesse exato momento, próximo ao meio-dia, já está se dispersando e nós vemos como um sucesso o policiamento empregado. Não houve nenhum contato, nenhuma animosidade entre os dois grupos que hoje se manifestaram aqui. E aí E aí E aí E aí